Lívia A vida dessa vida é fim Ninguém não quer jamais Faz me amar tanto assim Te peço Que não me deixes mais Se me deixar eu sou capaz Sou capaz de morrer Lívia A criança O mundo O amor O mundo E a morte te dá O amor 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 Te darás Te peço Que não me deixes mais Se me deixares Tô capaz Tô capaz de morrer Se me der Ame Jesus Ame Jesus Ame Jesus Ame Jesus Ame Jesus Ame Jesus Te peço Que não me deixes mais Se me deixares Tô capaz Tô capaz de morrer Lívia Ame Jesus 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 Obrigado.